E sempre quando eu estou lá na lagoa, eu estou com o meu compadre, né? O meu compadre, ele é gente boa demais, mas ele é muito preguiçoso. Quando ele foi pescar, ele inventou de levar um suporte de vara. Olha, para você ver. E aqui na sua loja tem, né? Suporte de vara. Tem, nós temos suporte de vara aqui, sim. Não sei o que é isso que ele inventou, vai pescar, mas não quer segurar a vara, né? Aí ele colocou no suporte e foi dormir, tirar um cochilo. Aí eu fiquei lá, né? Aí eu pensei, atinei comigo mesmo, pensei assim, eu vou aprontar para cima do compadre. Fui lá, peguei um lampião aceso, coloquei no anzor dele lá, joguei dentro d'água e falei para ele, compadre, acordei ele, compadre, 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 está fisgando lá, deve ser dos grandes. Ele foi todo animado, puxou com tudo assim, quando ele viu que era um lampião aceso, ele ficou admirado e olhou para mim. Zé Butina, ainda bem que você veio, viu? Por modo que esse é o quinto que eu pego nessa semana. Olha para você ver, se eu contar, ninguém acredita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí